Exercício número 11, exercício de salto de corda. Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os alunos é essa questão do domínio da palheta. E o salto de corda é muito usado em diversos solos e tudo mais. Então, você pega esse padrão de dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, mas usa saltando a corda. Ou seja, pode ser a casa 5 de novo, e aí você vai fazer o seguinte. Tocar os 4 dedos em cima na corda 6 e saltar para 4. Volta para 5, salta para 3. Volta para 4, salta para 2. Volta para 3, salta para 1. Salta para 3, na 2, na 4, na 3, na 5, na 4 e na 6 de novo. Aqui você pode repetir. Aí ele fica assim. Certo? Tchau. Tchau. Tchau.